Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí o começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o CSC Connect no NIC e ganha até 15% a mais de bônus, pra naquela recarga bem top já ser no Profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código Amigo mais o NIC, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSC.net, tô com 80 dólares, tô com alguns inscritos aqui no Discord, guys, porque é o seguinte, eu preciso gravar um vídeo, eu tô quase sem voz, cara, eu fiquei gritando esse cachorro aqui, tava latindo muito e minha garganta tá horrível, então hoje é um vídeo diferenciado, vai ser alguns vídeos que eu vou gravar com um inscrito dando a caldo do vídeo, eles que vão dar o oi pra vocês, abertura, fazer tudo aí, então é isso, guys, bora lá. É, eu começo, eu começo. E aí, galerinha do meu canal, beleza? Vamos lá, não, é brincadeira. Abre a semanal lá, é, abre 4, semanal. De 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Só a vez é menor. Pode, pode, pode. Pode. E aí, já dá, abre pra fora de potência. Easy peasy, mano. Sei, f... Opa aí, véi. Pode. Abre, abre o bumbum lá, ó, 3 vezes. Iiiiii. Essa coca é fanta. Cara, minha garganta horrível. Vamos dar na cal aí, pessoal. Minha garganta horrível, cara. 4 cyberpunk depois. Por aí, galera. Perdeu esse móvel, ela nessa outra caixa. É, como eu faço e bai. Agora veio esse móvel. Uma da semanal de Diverdol. Diverdol. Opa aí, véi. Vai vim a... Nenhum Revolução. Tá diferente. É a semanal de 6 dólares. Ixi. Nem mesmo, 6, 6, 6, 6, 6. Por que tu há 5 dias em cima e aí em cima tá 6? Eu acho que no final de semana vai ter... Aquele negócio de 40 ou 50%, hein? Hoje eu vou preparar no... Não, se prepare, hein. Spoiler aí, ó. A última vez foi assim também, lembra? Ficou 5 dias, chegou no sábado, mudou. É com a Marinha? Tu ganhou a boca. Ou não. É, guys. Prejuízo de 20 dólares, mano. Dá cal. Vou atrapar aqui o Jason aí. Abrei duas delas. Vai vir a filha, confio. Eu não confio muito. A Marinha é mais que tudo bem. Quem confia para de respirar. Três Marinho, três Marinho. Marinho não tem, tem Manirinho. É, Marinho. Vai, Marinho. Depois abre... GG, uma Redline é o Outward e uma Acumarinho. Abreu uma Pedrinho, uma Pedrinho só. God? God é Cal? Uma Pedrinho. Olha o Edifier, hein, mano. Que sorte, mano. Bora lá, pessoal. Vocês estão muito desanimados, cara. E aí, galerinha? Estamos aqui abrindo as caixas. Vamos dar essa Angry Mob. 9 dólares. Profit muito bom. Agora vamos lá na caixa da Fênia. Abre Fênia. 3 caixas da Fênia. Ele abriu a Cybertank. Que ele... Ah! Falou uma coisa, ele faz outra. Meu Deus. Estamos juntos, mano. Estamos juntos, não desjunto. Agora ele vai lá para a Fênia, lá. Porque essa daí deu ruim, galera. Vamos ver se tem Profit. Nossa, muito hip. 5 gols de hip. Mas... Vamos lá na bundinha. Meu Deus, eu cliquei errado de novo. Pandão, pandão, pandão. Abre 3 caixinhas daquela do lado da Covert lá. Que vai dar bom. Não me chega na Fênia nunca. Aquela do lado da Covert lá, ó. Lá embaixo. Desce, 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 desce. Isso daí. Abre 3. Abre 3. Abre 2, ué. Opa! Meu Deus, que caô horrível. Não, foi uma caô boa, viu? Vocês perderam 30 dólares. Abre 10 daquela seminal de... Não, não 10. Nada de 10. 1 a 4. 1 a 4. É, que ele gosta de 4, você não entendeu, não? Ah, então abre 4 delas. A primeira lá, 79 centavos. Que medo daí. Abre 2, Isamu. Ó, vedei 2 olhinhos. Ah, lá vai vir uma... Fala e Serpent, eu fio. M9? Vai, 2 Coffin Dense. Vou de cão, vou de cão. Isso aí já perderam 35 dólares, tá? M3, você não sabe que dá caô não, mano. 3 fênia deu 1 centavo. É, nem que você não sabe da caô não. Caô. Vai lá, pode ir lá. Na Bitcoin. GG. Independente do valor. Vambora. Eita. M3. Vai vim a hidropônica. Ou então uma vulcãzinha. God. God, God. 4 doll. É ruim, filho. 1 doll. O que é isso? Hum. Vocês perderam 65 doll. Não dá pra brincar com esses caras não, mano. Vixe, eu entro. É frio aí, mano. Calma. Não, 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 não. Abre a espiritis, 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 espiritis. Hum, não lembro pior agora. Oxe. Ei, aí vocês querem entrar mesmo, pô. Abre a espiritis lá que vai dar bom. Confirme, tipo, confia. Confirme que não vai vir nada. Nossa, Deus. Vou pagar de passar. Aí, na moral. Essas caldas do Capiroto aí, meu Deus. Aprimoramento. Aprimoramento pra 62. Acho que vocês acharam quem é. Quem é o tal. O Capiroto. Mas é bem. Porque as minhas caldas vão bom. As minhas caldas vão bom. Tem que ver alguma coisa. Oi, tu zolinho. Aprimoramento pra 20. Aprimoramento pra 20. A do carrinho aí em cima aí, cara. Aprimoramento pra 20. Aprimoramento pra 20. Ah, mano. Vocês querem ripar? Cara, eu não sei. Ripar onde, cara? Ripar onde, porra? É que é o do Selim, tá maluco? Aprimoramento. Pode bater. Aprimoramento pra 5 do. Pode ir, mano. Confia. 5 do. Primeiro que aparecia. Pou. Pou. De tudo. Isso. GG. Tamo junto, galera. Falha de contenção, cara. Falha de contenção, cara. Ganha a morte. Perdeu. Ah, meu Deus. Pode botar pra navagem. Navajinha. Navajinha, confia. Nunca critiquei. Pode botar navajinha. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com esse vídeo. Pode ir, filho. Pode ir, filho. Respeita a minha calma. Tamo junto. O hippie é totalmente por conta dos outros. E aí, guys. Isso que dá quando você deixa três idiotas gravar na sua conta. Mas é isso, guys. É isso. Não abram caixa assim. Se for abrir, abram com consciência, cara. Olha a calda do pessoal aí, velho. É nóis, valeu. Deixa o like aí. Minhas calma eram boas, rapaz. A única calma, a única calma foi a do Selim, cara. Não chamem o Capiroto pra abrir caixa pra você. Não chamem o Kabum, cara. É nóis, valeu, falou. Fui.